Olá pessoas, seja bem-vindo a esse canal. Hoje, nesse vídeo, mais um artigo comentado, certo? Como funcionam os vídeos desse canal? Eu pego os artigos do site, que tem o mesmo nome do canal, e vou comentar o artigo, dou uma lida, solto comentários, explico algumas coisas, aproveito até para divulgar também. Fica fácil para mim, porque as fotos já estão no artigo, então é muito mais prático, é mais prático e rápido para gravar e já mandar para o YouTube. Gravo aqui na plataforma roxa, onde também faço alguns streamings, então aproveitem e espero que entendam essa aula. Então, qual é o ritual padrão aqui de sempre quando eu começo o vídeo? Eu seleciono o tópico que eu vou falar, no caso, hoje vamos falar de um tipo de suspensão, então eu seleciono aqui o sistema de automóvel, suspensão. Aqui, nessa página do site, é a página onde só mostra artigos referentes à suspensão e seus componentes. Estamos quase terminando os artigos de suspensão, certo? E hoje nós vamos falar da suspensão eixo rígido. Então, vamos lá, sem mais delongas, como dizia o professor meu, né? Eu já escrevi, eu escrevi esse artigo já está com um tempinho, né? Já faz alguns anos. O que é suspensão eixo rígido? É só o tipo de suspensão mais antiga, mais antigo, já utilizado no automóvel. É utilizado em carruagens, né? Se a gente pegar aí a, quer dizer, a timeline do automóvel, da invenção da roda até o mais moderno automóvel, você vai encontrar ali nas carruagens um arranjo mecânico muito semelhante à suspensão eixo rígido que a gente vê hoje, né? E ela se propagou no tempo porque era um arranjo muito versátil, era muito simples de se fabricar, da tecnologia da época, né? E isso permitiu que fosse incorporado aos primeiros automóveis, né? Especialmente o rígido é utilizado até hoje. Ela tem ainda características muito marcantes e que ainda tornam ela um sistema útil, mas para determinadas aplicações. Então, vamos lá. Primeiro tópico, né? A aplicação. Onde é utilizado eixo rígido? Aqui a gente vê a foto de uma, eu acho que é uma F-150 Raptor, né? Uma picape muito, muito legal, muito especial essa picape. E a gente vê o eixo rígido, claramente. Tá aqui na foto, certo? Ou seja, já nos dá a ideia de que tipo de aplicação essa suspensão tem. É utilizado em veículos off-road, não apenas off-road. Na verdade, o eixo rígido é um tipo de suspensão utilizado em veículos onde geralmente você vai ter transporte de cargas, né? E por que que ela é utilizada nesse tipo de veículo, né? Porque ela é uma suspensão muito robusta. E para carregar peso, robustez, é a principal característica que essa suspensão deve ter. Quando eu tenho muitas articulações no sistema, eu tenho pontos frágeis ali. E na suspensão eixo rígido, ela diminui essas articulações. Eu tenho um eixo quase que interiço, certo? De um material muito denso, muito rígido, né? E isso torna muito resistente às cargas que geralmente as suspensões de automóveis sofrem. Que são cargas longitudinais ou verticais e laterais. Quando o veículo contorna curvas, passa por desníveis, né? Então, ela tem essa aplicação em veículos utilitários e, por consequência, tem a aplicação em veículos off-road. Além disso, a suspensão eixo rígido, ela está presente basicamente também em veículos ultra pesados, né? No caso, caminhões, veículos militares, né? O que mais que a gente pode citar? Aqueles caminhões de mineração enormes, eixo rígido, não tem para onde correr, principalmente naquele caso, né? Aquelas picape monstro que a gente vê nos vídeos americanos do Monster Jam. Eixo rígido ali. E mais tarde, nesse vídeo, eu vou fazer uma leve pontuação com relação a essa aplicação. Então, o que é que eu digo aqui? Sistemas de suspensão por eixo rígido foram completamente superados pelo sistema de suspensão independente. Isso é verdade no quesito de automóveis médios e leves. Rets, sedãs, veículos para uso urbano. Eu chamo de uso civil, né? Porque a suspensão eixo rígido tem algumas características que penalizam os automóveis também. E isso os torna não aptas a esse tipo de veículo. Mas, como eu citei aqui também, atualmente acaba se restringindo a veículos utilitários, off-road, militares e de serviços. Tem uma leve carácter, tem um... Ela também é muito boa nisso porque engloba facilmente o sistema de tração, né? São... Elas... Tanto pode ter o sistema de... Só suspensão sem tração, né? Roda livre. Ou pode ter tração. Isso facilita para alguns veículos. Curiosamente também, obviamente, existem alguns pontos fora da curva. Como o Mustang, até um tempo atrás, era um veículo que usava suspensão eixo rígido no eixo traseiro. E ainda assim, tinha um comportamento dinâmico bastante relevante para a aplicação desse tipo de suspensão. Então, assim, mesmo com essa restrição, acaba tendo a restrição a veículos de rua, né? Ela foi utilizada no Mustang por muito tempo. Desde o seu lançamento até mais ou menos as últimas gerações do Mustang. Eu acho que a penúltima geração do Mustang utilizou e depois veio essa que está agora nas lojas atualmente. Ele já está sendo importado para o Brasil, né? E essa já não usa mais eixo rígido, se não me engano, é Multilink. Então, você vê que ainda perdurou por um bom tempo em alguns casos.